Vem energia hein, vem com nós Se vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Mas o que cês querem ver? Sangue Mas o que cês querem ver? Sangue Quem sabe que aqui tem vários bancos Pode ir pra escolher um e vocês dois Senta me ouvir rimar Porque truta a rima de vocês É um esmerco, perdido dois ou um Mas na rima eu não perco São quatro versos Eu vim pra fazer rima e você vem fazer o inverso Pra mim eu te amasse igual piolho Você é homem E esse aqui nem consegue olhar no olho É foda, esse mano aí é um menino A minha rima que você não tá digerindo Até porque ela não é alimento Mas serve pra você pegar uma referência Mais que suplemento Tá, cê tá ligado Minha rima não é estática Cê perdeu no empolparo e na matemática Cê não aprendeu contar Deixa eu te falar Não é banco de sentar Mano, hoje eu vim te cobrar Cê tá ligado Que rimando eu já sei Esse aqui é o sensão Mas eu vim pra ser sensei Aí cê tá ligado Hoje eu mato o gaflou Pois aqui nessa fita Meu mano eu vim dar um show Só que cê fala de banco Porque só fica na ganância E nem com carro forte Hoje cê tem segurança Morô? Cê sabe que eu te bato no papel Por isso que cê apanha Perante o Gabriel Cê tenta até comigo e manda mal Não fala do seu olho Porque cê nunca foi um MC mil grau Aê, cê tenta comigo Vai a delírio Aqui MC malandra agulha Sempre usa colírio Fica quieto aí tio Pra mim cê tá muito forgado Tá rimando assim Vendo que você não tá armado Aê, você é sensei Mata sensal Tá ensinando ele Fazer essa rima sem potencial Aê, cê tá ligado Aí cê tá ligado Mano, o bagulho aqui Não tô em greve Você não é uma pineapple Mas paga o que me deve Aí cê tá ligado O bagulho é louco, mano Eu sou derradeiro Não sou masterchef Mas só rima Tá faltando tempero Porque o seu ratatulli Desculpa aqui agora Que o seu é um vacilão Falou que eu não tô armado Isso você diz Um ar que tá na minha mão Minha palavra é munição Sua palavra é munição, aliado Hoje eu dei sorte pra caralho Que ele veio desarmado Aê, cê vem à toa Que não é de abacaxi Essa minha coroa Que de abacaxi Que o bagulho é muito louco Eu te mando nessa sessão Você fica Eu te mato Te mando pra geladeira Só que você tá fedendo a queijo E não é requeijão Sabe por que que aqui Não desespero? É geladeira Porque seu nível é sub E o talento é zero Morou? Aqui sem papo torto É geladeira E esse vacilão Eu vou deixar o corpo morto É o teste certo O apresentador Contou um pouco Diferente ali E a gente foi tentando Compensar, certo? E aí compensou Deu certo No final das contas Fica aí tranquilo Ficou devendo Doze Tem créditos promocionais O pai tá enferrujado Mas vai dar certo Falou? Vai dar certo Por ordem de rima Certo? Quem gostou das rimas Do Sansão Faz barulho Quem gostou das rimas Do 2K Faz barulho Quem gostou das rimas Do Gaflou Faz barulho Sansão já tá Agora a gente vai decidir Quem vai Quem gostou das rimas Do 2K Faz barulho Quem gostou das rimas Do Gaflou Faz barulho Sansão e Gaflou Certo? Certo?